Bom, então vamos lá. Matemática, página 95. Hoje é dia 3 do 9. E agora nós vamos falar sobre a terça parte, ou seja, relembrar, né? Nós já trabalhamos isso. Então a ideia de terça parte está relacionada com a divisão por três. Veja como Mariana pensou ao separar certa quantidade de ovos que tinha. Preciso separar a terça parte dos ovos para usar na próxima receita. Então ela pegou a quantidade total de ovos que ela vinha e dividiu em três grupos. Então o número total dividido por três para descobrir a terça parte. Repare que dos doze ovos que ela tem, foram separados quatro ovos que correspondem à terça parte de doze. Terça parte de doze é igual a um terço. Então um e o três embaixo de doze, que é igual a doze dividido por três. Então um total de quatro ovos. Tá? Então o dobro dividido por dois, terça parte eu divido por três. São, portanto, três grupos de quatro ovos e cada grupo corresponde à terça parte de doze ovos. Para calcular a terça parte, ou seja, um terço de uma quantidade ou de uma medida, devemos dividir por três o número que representa essa quantidade ou medida. Tá? Então é como eu falei para vocês. Lembra, o dobro, desculpa, metade eu divido por dois e a terça parte eu divido por três. Certo? Página noventa e seis. Observe os exemplos. A terça parte de quinze posso representar na fração um terço de quinze cabides, que é igual a cinco. Ou seja, faço quinze dividido por três, que dá cinco. A terça parte de sessenta, igual a vinte. Tá? Faço sessenta dividido por três. E a terça parte de trezentos centímetros é igual a cem. Tá? Também, trezentos dividido por três. Da mesma forma que mostramos a representação da fração um meio na reta numérica, temos também a representação da fração um terço. Veja. Então eu tenho a minha reta aqui em cima, tá? Que ela tem um total de sete centímetros. E aí ele tem o zero e o um. E aí ele descobriu a terça parte aqui. Ou seja, ele dividiu essa parte aqui em três e descobriu a terça parte. Certo? Então a terça parte aqui, daqui até aqui, ó. Até o número um. Eu tenho cinco centímetros. Se eu dividir esses cinco por três, eu acho um e meio. Então esse um terço aqui está no número um e meio. Que é o número um e o risquinho maior, que fica entre o número um e o número dois da régua de vocês. Certo? Use uma régua para medir e faça o que se pede em cada item. Então aqui, ó. Represente a fração um terço deste daqui. Então essa reta embaixo, ela tem nove centímetros. Certo? Vocês têm que descobrir para mim um terço. Onde que eu vou colocar esse um terço? Um terço. Um terço e um seis. Um terço e? Um seis. Não, eu quero só um terço. Eu coloco um. Eu divido o meu número total, o centímetro total da minha reta. Tá? Então essa minha reta aqui, ó. Ela tem nove centímetros. Eu vou dividir por três. Nove dividido por três dá quanto? Vinte e sete. Nove dividido. Lá na tabuada do três. Três vezes quanto que dá nove? Três. Não, mentira. É três. Vamos, gente. Vamos mudar a nota só para a vitória hoje. Nove dividido por três dá... Três. Três dividido. Três. 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 É só a vitória que está respondendo. Vocês estão muito folgados hoje. Então, ó. Vai lá na reta de vocês. Pega a régua para ficar bonitinho. Tá? Coloca a régua em cima da linha de vocês. Lá no número três. Faz um risquinho. Três. Três. Vocês colocam a fração um terço. Tem que ser com a régua para ficar bem bonitinho, hein? Esse é o teto de tudo. Então, certinho, né? Entendeu? Tchau. 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 Certo, pessoal? Sempre tem que dividir pelo número que está aqui. Então, se ele está em terça parte, divide o número total de centímetros que eu tenho por três. Certo? Agora, não é para responder em voz alta. Pensa um pouquinho aí. E, Vitória, segura um pouquinho aí, porque só você está respondendo. E os alunos estão aproveitando disso. Agora, na B, ele tem que representar as frações 1 meio, ou seja, eu tenho que representar a metade, e 1 terço, a terça parte desse risco. Na B, eu tenho 12 centímetros. Então, primeiro, vocês vão dividir 12 por 2 para descobrir a metade. E aí, representa a fração 1 meio. Depois, divide 12 por 3 e descobre a terça parte. Primeiro, 12 dividido por 2. Vão ter que ver lá na tabuada do 2. 2 vezes quanto que dá 12? Não é para falar. Faz aí na reta. Eu estou observando aqui o aluno que só fica copiando, tá? Quem fica só copiando, sem responder antes, está sem nota. E quem não responde quando eu pergunto, também está sem nota. É para fazer os dois, né? É. Primeiro, você divide 12 por 2, descobre a metade. Aí, faz o risco lá na metade, 1 meio. Depois, divide 12 por 3 e descobre 1 terço. Então, é para fazer. Luan, vamos lá. Qual que é a metade de 12, Luan? 6? 6. Então, o meu 1 meio vai ficar lá no número 6. Certo? Vini, qual que é o meu 1 terço? 12 dividido por 3, dá quanto? 4? 4. Então, o meu 1 terço vai ficar no número 4. 4. E aí, o meu 1 terço vai ficar no número 6. E aí, o meu 1 terço vai ficar lá no número 6. E aí, o meu 1 terço vai ficar lá no número 6. 5. Porque eu não falo da minha 1� terço. O que você fez errado, Vini? É que a minha... É só a ver se não acorda aqui? Ah! Esse negócio aqui não tava cabendo e a minha regra. Aí, eu fiz o contrário. Quando a mola não couber, você vira o livro Para você medir Aí depois você sabe certinho Quantos centímetros você tem que deixar Posso limpar aqui? Tem alguma dúvida aqui, pessoal? Certeza? Página 97 Pinte a terça parte de cada figura Sabendo que estão divididas em partes iguais Gabi, qual que é a terça parte de três? A terça parte de três Faço três dividido por três Quanto que dá? Três dividido por três Lá na tabuada do três Três vezes quanto que dá três? Três Não Gabi? Lá na tabuada do três, Gabi Três vezes quanto que dá três? Então vou pintar somente Uma parte Aí na linha eu coloco a conta que eu fiz Três dividido por três Igual a um Vinícius Vinícius Na letra B Quantos quadradinhos eu tenho no total? Nove 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 Dividido por três é igual a? Três Três Então eu vou pintar Três quadradinhos Certo? Tem pintando a terça parte Então eu conto a quantidade total De partes que foram divididas E divido ela por três Rafa, na C Quantos quadradinhos eu tenho? Doze Doze Dividido por três Nove Tá boado do três Três vezes quanto que dá doze? Um Um Conta de três em três Três vezes um Quatro Quatro Então doze Dividido por três é igual a quatro Então eu vou pintar Quatro Quadradinhos Vitória Letra D Eu tenho quantos quadradinhos no total? Quatro Quinze Quinze Dividido por três? Cinze Vou começar a passar mais tabuada pra vocês aprenderem Então pinto cinco quadradinhos Letícia, letra E Quantos desenhos eu tenho no total? Seis 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 Dividido por três É igual a Seis Então aqui eu pinto dois desenhos Luan Na F Luan Na F Quantos desenhos eu tenho no total? Seis Seis Dividido por três Dois 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 Então eu pinto Dois desenhos aqui Dois Deis Dois 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 Terminaram, podem fazer a 3, tá? 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 Rafa? Tá ouvindo, Rafa? Rafa, tá me ouvindo? Vitória, tá me ouvindo? A internet da Rafa, sua, então. Quanto que é um terço de uma dúzia, Vi? É? É? 4. Vinícius, quanto que é um terço de meia dúzia? 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6 dividido por 3? 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Gabi, 1 terço de 90 quilos. 1. 1 terço de 90 quilos. 3, Gabi, 1 terço de 90 quilos. 3, Gabi? 3. 3. 3. 3. 3. Fala na tabuada do 3. 3 vezes quanto que dá 30? 3. Luan, 1 terço de 18. 1 terço de 18. 1 terço de 18 litros. 18 dividido por 3. Deixa eu abrir. 6 litros. 6 litros. 6 litros. Pro 90 dividido por 3 é 10? Não. Quanto que é, Vitória? 30, não. Então, A, 4, B, 2, C, 30, D, 6. Davi, a malha quadriculada representa uma parede onde cada quadrado é um azulejo. Sim. De acordo com essa figura, faça o que se pede. Quantos quadradinhos tem aqui no total, Davi? Conta para mim. Davi, conta aí, por favor, quantos quadrados... Conta quantos quadradinhos tem nesse quadrado grande aqui. Vinícius, conta para mim quantos quadradinhos tem aqui. 24 azulejos. 24 azulejos. 24 azulejos. Posso limpar? Ótimo. Noventa e oito. Podem fazer. O quê? Página noventa e oito. Pode fazer. Não entendi a questão. B. Calcule quantos azulejos corresponde à metade da parede e pinte os de amarelo escrevendo essa quantidade. Se eu sei que eu tenho vinte e quatro no total, qual é a metade? A. C. Terça parte. É pra pintar de amarelo mesmo? Primeiro descobre quantos são, depois pinta. Eu coloco o número aqui de quantos são, aí eu corrijo e depois vocês pintam lá. Pra não pintar coisa errada. Fez, Vini? Eu tô calculando a C. Na B, vinte e quatro dividido por dois. Na C, vinte e quatro dividido por três. Posso pegar na sala? Pode. Não. 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 Vou ver, lá na tabuada do 3 3 vezes quanto que dá 24? Vamos lá, Gabi Calcule quantos azulejos corresponde a metade da parede e pintes de amarelo escrevendo essa quantidade Qual é a metade de 12, de 24, Gabi? 12 Dei a resposta, né? Ficou fácil É Conseguiu, Vini? Você? Aham Qual que é a terça parte de 24? 8 8 Então vocês vão pintar 12 azulejos de amarelo e 8 azulejos de azul 12? É 12 de amarelo Ela é na outra página, né? Hã? Lá na outra página Lá na página 97 Ata Um, dois, três, quatro Tá 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 Obrigada. Já te vazou. E na D, indique a fração da parede que não deve ser pintada de amarelo e nem de azul. Quantos quadradinhos ficaram sem pintar? Quatro. Quatro. Quatro de quantos? 24. Quatro de 24. Cinco. Se a terça parte das laranjas de um saco são 24 laranjas, qual é o total de laranjas do saco? A terça parte é 24. Então, para eu saber o total, ou seja, o triplo de 24. E conta o que eu faço. 24 vezes 3 me dá 72. Vou explicar de novo. Pela, não tem um filho. Pela, não tem um filho. Porque a pele... Ó, Gabi, aqui ele tá falando... Presta atenção, Gabi. Que se a terça parte tem 24 laranjas, qual é o total de laranjas que tem no saco? Então, você pega esse 23 vezes 3. Que é para saber o triplo. E a prova real? 72 dividido por 3. E dá 24. 72 dividido por 3. 24. O saco... Tomou... Nossa, como um saco cabe tanto na laranjas? Exercício proposto da página 98 para casa. Quantos minutos corresponde a terça parte de uma hora? Então, se... Espera, uma hora é... Está entendo. E é para... Questão 7, questão 8, questão 9 para cá também, né? Né, Flore? Oi? A questão 7, 8, 9 também está em casa? Sim. Posso lhe impar aqui? O que? A questão 7, 10, 9 específicos. Nós temos uma pergunta. É para... E aí? O que? É para... O que? 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 Olá, 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 olá. Ah, segunda-feira. É feriado, então não tem aula. Essas lições vão ser para o dia 10 do 9, quinta-feira. Eu vou ter aula segunda-feira? Feriado. Você não lembra que a professora espanha falou, Zezé? Não. Sete de setembro. O que tem de importância no dia 7? A independência do Brasil. É isso? Sim. Independência do Brasil? Eu pensava que era uma coisa que ninguém sabia. Você achou o quê? Era uma coisa que ninguém sabia que não era muito importante. É muito importante. É. O que é a independência do Brasil mesmo? O que é a independência do Brasil? O que é a independência do Brasil? O que é a independência do Brasil, Rafaela? A independência do Brasil é quando Pedro Álvares Cabral declarou a independência ou morte. Porque o Brasil virou independente. Sim. Ele não é mais dependente de nenhum outro país. Ele não era mais dependente de Portugal. Não era mais dependente de Portugal. O Brasil, qual é o país maior? O que é o maior? Maior país? É. Não é. A independência do Brasil está em quinto lugar. Quinto lugar. A fraça está lá. Vamos ver agora qual que está em primeiro. Ó, então vamos lá. Para dia 4 do 9. Página 186 até a 189. Ler e responder as questões. Maior país é a África, não? Não sei se ela está em primeiro lugar agora. É mais ouro, Miss. A África é enorme. Maior que o Brasil. O Brasil é mini. Terminaram de copiar? É mini. É. É. É.